Agora sim, algo que movimentou bastante também na parte de riders, o nós, os fãs de Tokusatsu no mundo todo, Kamen Rider Black Sun, pela primeira vez a gente está vendo a imagem melhor, vou passar para nós aqui também, com Shadow Moon, eu até estava falando com um amigo meu hoje, o Next, deve estar assistindo a live aí, fui tomar café hoje com ele lá, e o Next me alertou, cara, essas cores aí não são definitivas, parece que só jogaram as cores, essas cores não estão direto mesmo no uniforme, tem muita coisa aí que está oculta ainda, e vai vir uma imagem melhor que essa aí, eu acredito nisso, porque esses olhos não vão ser dessa cor aí. Eu já acredito igual nos efeitos, por exemplo, está vendo as linhas, tem a linha verde aí do Shadow Moon, e a linha mais ou menos laranja do Black, eu acho que na hora que eles forem fazer o reenching deles, isso aí vai brilhar, e eventualmente o olho também vai ter um brilho, isso aí é só para ter o boneco, essa forma base, eu tenho certeza que vai ter uns efeitos. Agora vocês acham que vai ser um reenching mais visceral, tipo xing, ou vai ser um reenching mais artístico, com efeitos especiais e tudo mais? Eu acho que vai ser mais artístico, eles vão aproveitar essa parte, eu acho. Não vai o cara se transformar em um bicho, tá ligado? Acho que não. Se for, vai ser por etapas, lógico, vão dar uma acelerada lá, mas eu acho que vai ter a parte larva, vamos dizer assim, e depois essa evolução. O pessoal não gostou desse negócio aqui no pescoço dele, eu achei insano, cara, esses espinhos, eu achei sensacional, velho, eu curti demais, de verdade, eu gostei muito, muito mesmo. Tinha que ter mais esses espinhos, inclusive, nessa região aqui, para ele dar a cotovelada com os espinhos. Na hora que eu vi as imagens, eu estava em uma gravação de um podcast, cheguei e perdi o foco da gravação, né? Imagina o que o Charles falou das garras aqui, imagina, por exemplo, igual, pensar no Amazon agora, imagina na hora do, vamos dizer assim, o Dice Setsuzan, que era do golpe do corte do Amazon, o Black fazer igual com os espinhos aqui, ia ser doido demais, cara. Chegar lá e vral. Moçada, uma coisa que está sendo bem comentado também, que esse Black, né, está muito parecido com o Black do mangá, que é o Black original, que está saindo pela New Pop aqui no Brasil, né, saiu agora os dois primeiros volumes, são três volumes. Está aí a prova aí, ó, está muito parecido, muito parecido. Os braços, né, essa parte dos espinhos, o pescoço também tem essa parte mais arredondada, né? Foi usado no RX, né, foi usado no RX, essa parte do pescoço aí. Cara, mas, ó, quem está reclamando o visual, pô, está muito lindo, gente. E a galera tem que entender também que é uma proposta diferente, né, não é para ser igual a série que a galera assistiu lá na época da Manchete, é um outro produto, né, é uma repaginada, e como o próprio Shirakura comentou em entrevista, eles estão tentando alcançar um público maior, eles querem ampliar o público deles com esse Kamer Rider. Então, eu acho que é o caminho certo, eu acho que é o caminho certo. Vai agradar? Vai deixar de agradar algumas pessoas? Vai, mas eu acho que eles estão fazendo certo. Que coisa linda, cara, que coisa linda. Tem um pouquinho, né, até o Danilo fez um vídeo ontem, lançou, acho que foi ontem que o Danilo lançou, falou algo que eu não tinha percebido, né, o capacete lembra um pouquinho, né, também do Zeto e do Jay, que são aqueles filmes dos anos 90, né. Eu sou apaixonado, meu raio é favorito do Zeto, velho, meu favorito é o Kamer Rider do Zeto. O Zeto é muito foda, cara. Tamo junto, tamo junto. Realmente parece, né, Boni, é verdade, não tinha... Porque o impacto foi tão grande de querer ver os detalhes, as antenas que ficaram bem bonitas também, né, a boquinha, né, tem a boquinha do gafanhoto, né. Muito bem feito, cara. Curizada, eu sei que teve alguns, muitos fãs, né, de Kamer Rider e tal, não estavam entendendo, não estão entendendo ainda a proposta, né, desse Kamer Rider, né, cara. Você está dizendo que está desvirtuado, está diferente da linha. Cara, ele já é para ser diferente da linha. Ele é para o público de Kamer Rider Amazon, por exemplo, da série feita pela Amazon. Já é de propósito, galera. É para ser algo mais... Não é para ser algo infantil. Certamente não vai ser uma linha campeã de brinquedos para a criança. Não vai ser, porque não é o público... Vai vender produto de louco, provavelmente, Boni. Uma estátua, uma coisa assim, né, para a galera mais grande. Sim, sim, sim. Não, vai ter os brinquedos, logicamente, como saiu dos Amazons, né. Ele é para a galera mais antiga. Para quem é fã do Black e vive pedindo uma série Rider mais adulta, que não é o propósito da série regular da franquia, está aí, gurizada. É esse aí, ó. Está aí, chegou. Pega o superchat ali do Jardel, Boni. Olha o que o Jardel falou, importante. Está na dela. Olha lá, ele falou assim, ó. Black Sun vai ser animal. O ator está no Oscar com o filme Drive Marcar. Assista esse filme. A equipe com o Kiyotaka e Higuchi, um diretor bem autoral. Aí, ó. Isso é bom. Olha só que importante. Você ter o Oscar, o ator no Oscar, e você ter um filme de Tokusatsu, né. Você faz uma ponte. A procura vai ser maior, né, cara. A procura vai ser maior para assistir. Moçada, deixa eu passar aqui o Shadow Moon agora aqui. Deixa eu colocar a faixa. Vamos falando aí que eu vou arrumando aqui. Olha que coisa. Esse é um vilão que dá vontade de enfrentar, assim. Vem, então. Sim, nossa. Cara, é disso que eu estou falando. Parabéns aí para quem fez isso aí. Realmente, parabéns. Parabéns. Nossa senhora, velho. O Shadow Moon está brutal, velho. É igual eu falei. Eu acho que vai rolar uma transformação reenchendo esse negócio. Vai acender essas linhazinhas aí ao redor do olho e o olho vai brilhar. Tenho certeza. Pode anotar. Lançamento é novembro, né, gurizada? Novembro, né? Tá perdido aí, foda. Novembro tá chegando. Eu acho que o que me chamou a atenção, realmente, Boni, foi o... Se quiserem dar uma comparada aí, ó. Não sei se dá pra... Se vocês quiserem tentar dar um paralelo aí, ó. Cara, eu acho o visual do Shadow Moon antigo um dos melhores de Tokusatsu, assim. Tipo, top 3, tá ligado? De Game Rider e tudo mais. Mas o que eles conseguiram fazer com essa versão repaginada está muito legal também. Eu tô curioso é pra ver, ó, os três generais aqui, cara. Quero ver como é que vai ser abordado na série. Você acha que vai ter ou você acha que vão fazer uma coisa diferente? Não, vai ter. Já divulgaram artes conceituais, mas vai ser uma parada próxima de militar, sabe? Talvez tenha essa coisa pitoresca aqui que teve no original do Black, mas eu acho que vai ter a pegada mais militar. Eles vão ser tipo algo a Shocker, né? A Shocker também tem isso, né, de ser uma organização meio que militar e tal, né? Vão seguir esse estilo, assim, meio nazista, assim, tal, né? Mas eu prefiro, opinião minha aqui, né? Eu preferia que fosse uma coisa meio os Gorgon do jeito que era na série original, porque eu achava muito legal, assim, porque até hoje eu não sei o que eram os Gorgons. Eles eram uma seita, eles eram demônios, eles vieram do inferno. A minha seita. Quem era? O que era? A seita é que dói menos, viu, Charlie? É, isso. Boa! Põe a musiquinha do Trapalhões de fundo. É uma seita alienígena. É, mas é isso, né? É uma seita e eles estão infiltrados na sociedade, né? Eles tinham políticos, tinham músicos, tinham artistas marciais, né? Até é mencionado lá que os monstros mutantes são todos humanos, né? São todas pessoas corrompidas que queriam a vida eterna e tal. Cara, é... Cara, isso já chamava atenção quando a gente era criança, cara. Os Gorgons é uma seita alienígena. Alienígena, né? Logicamente. E, gurizada, uma curiosidade que saltaram também aí é que não vão ser irmãos, né? Não vão ser irmãos de pais adotivos ali, o Isamu e o Nobuiko, né? Serão grandes amigos dessa vez. O Isamu vai ter 50 anos, que acho que é a idade do ator ali, né? E o Shadow Moon vai ter, se não me engano, 32, 36, 34, algo assim. Vai ser bem diferente então, hein? É, e a parte mais legal, né, Rafa? Que já falaram, né? Não vão ser irmãos, não vão ser criados juntos, não serão grandes amigos. Sabe o que é legal dessas mudanças, Boni? É que a gente não sabe o que esperar. Eu gosto muito disso também. Porque, assim, se fosse uma adaptação bem fiel da série, a gente ia poder fazer algumas... Ligar alguns pontos e quando eles conseguem afastar, eu gosto disso. Porque pega você de surpresa. Olha a Erika aqui, ó. Falando que ela tá esperando mais pra saber sobre elenco, né? Porque, por enquanto, ela não tem como saber. Nenhum de nós, né, galera? A gente só tá aproveitando mesmo, né? Mas o legal que a gente já sabe agora, serão amigos, né? Não vai ter que ir negócio de irmão, né? O amor de irmão ali, né? Que era pro Black que evitava lutar com Shadow Moon porque eram irmãos, né? Não de sangue, mas criados juntos, né? Talvez até alguma coisa na história, no roteiro que quiseram colocar agora, não funcionasse, não amarrasse direito se fossem irmãos. Então talvez tenham até mudado por alguma particularidade diferente de roteiro. Mas uma coisa que eu acho legal, porque eu acho que é a essência do Kamen Rider Black, poderíamos dizer várias coisas, mas eu gosto daquela sensação, assim, de desespero, sabe? Do tipo, assim, tá, se eu vencer o meu inimigo, isso não é suficiente pra ter um final feliz, porque eu vou tá matando lá um irmão, um amigo. Então existe uma sensação, assim, de um personagem desesperado, né? Sem esperança e amargurado, que é bem a essência do que o Ishinomori quis com os Kamen Riders originalmente, né? Aquela coisa da lágrima e tal, né? Que é um herói que tem aquela, uma dor, uma coisa muito forte no coração de tristeza. E mesmo assim, mesmo sendo infeliz na sua vida, ele luta pra proteger as pessoas. O Black tem muito disso, né? Bastante. E eu gostaria muito que isso se mantivesse, porque é uma... É uma das coisas mais legais, assim, né? Ah, mas com certeza vai ter. Como é que isso vai terminar, assim, diferente de uma série mais, assim, tipo, o herói vai vencer o vilão, enfim, acabou, já sei, né? Chorar deixa para amanhã, né? Nada contra, mas... Como comentário aqui, né, cara? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí